Ainda em Ipatinga, permanece internado o homem, baleado 12 vezes no bairro Veneza. O suspeito do crime está preso. Imagens postadas nas redes sociais mostram o momento em que um homem de 40 anos foi baleado no bairro Veneza, em Ipatinga. Segundo a polícia militar, a vítima foi chamada para realizar um serviço quando foi surpreendida com disparos de arma de fogo. O relato inicial é que essa vítima seria eletricista e foi solicitada pelo autor para comparecer nesse endereço a respeito de fazer um orçamento. Então, chegando lá, ele foi atraído para esse beco União, onde o autor já desferiu diversos disparos. O homem foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O que foi relatado foi um ser que foi atingido por cerca de 12 disparos, mas permaneceu consciente, não veio a óbito, está em situação estável. E ele acabou contribuindo, identificou o autor através de diligência das equipes policiais, levantaram filmagens e chegou-se a um suspeito que foi confirmado pela vítima como sendo autor. Que acabou sendo preso também, foi preso no mesmo dia, durante a tarde, foi preso, inclusive tentou quebrar o celular, quando viu que seria preso, para provavelmente tentar ocultar alguma prova que teria no aparelho. Segundo a PM, o suspeito de 24 anos também é apontado por envolvimento em um homicídio realizado no último dia 20 em Ipatinga. Esse autor, ele nega, ele alega que estava em casa e não saiu de casa. E ele é suspeito de homicídio da Amazonita, né? Sim, chegou a ser veiculado, sim, essa possibilidade também, essa informação. A arma foi encontrada, alguma coisa assim? Não, não foi localizada a arma desse fato, não. Você sabe a motivação dessa tentativa? Olha, precisa de mais esclarecimentos, né? A vítima, no primeiro momento, disse que não tinha desavença com ninguém, mas no segundo momento, chegou a reportar que teria recebido um veículo de um terceiro, e esse terceiro estava querendo o veículo novamente e teria ameaçado, ela não devolveu, né? E teria ameaçado, mas carece de mais esclarecimentos esse fato.